Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu estou aqui para lembrar vocês da importância da caminhada e por que ela não é necessariamente um exercício de alto impacto. Acho que muita gente desiste de caminhar com os cachorros porque na verdade nunca dedicou tempo suficiente para ensinar como isso deve ser feito. E eu acho que um dos grandes benefícios de você passar por uma etapa bacana de introdução de condução é justamente para que seu cachorro tenha esse benefício. E você também. Gente, aqui. Para que você possa de verdade aproveitar, de fato, de fato aproveitar a caminhada que deve ser uma coisa gostosa, bacana. Se seus cachorros sabem o que fazer, eles vão estar do seu lado. Isso com certeza vai fazer com que você saia mais, se o cachorro participe mais da sua vida. e a atividade por si só seja mais prazerosa para os dois lados. Uma cachorrada bem... Então dedique tempo para ensinar. Se você ensinar e seu cachorro tiver uma boa fundação, com certeza você vai aproveitar bem mais a ideia das caminhadas com a dupla, o trio, seja lá que vocês tiverem, tá bom pessoal? Tchau. Tchau.